No fim de um mundo melancólico, os homens lêem jornais. Homens indiferentes a comer laranjas, que ardem como o sol. Me deram uma maçã para lembrar a morte. Sei que cidades telegrava um pedido querosene. O véu que olhei voar caiu no deserto. O poema final ninguém escreverá, desse mundo particular de doze horas. Em vez de juízo final, a mim me preocupa. O sol é o final.